Fala pessoal, beleza? Nada pra fazer, parado, aguardando pra carregar Vou mostrar algumas coisas aí que eu... É... Tava reparando aqui no Scania Nesse modelo G410, viu? Então não sei como é que é os outros Então algumas diferenças boas e algumas coisas meio ruim Que eu vi E umas cagadas que fizeram aqui também Algumas adaptações aí que tem comentários Bora lá então Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns detalhes Que é bem legal, tá? Algumas coisas interessantes, mas não muda muito, muito, muito De uma série pra outra Mas é bom mostrar aqui Aqui a Scania colocou um sistema de trava, né? De porta Que ele já não recolhe mais essa maçaneta É só um eletrônico ali, ó É... O Joystick Pra... Regular os espelhos, né? Tanto da esquerda como da direita Só a questão de você usar E aqui todo esse sistema aqui, ó É pra luz, viu? Aí, luz alta, luz baixa É... Aqui é legalzinho porque ele regula Tá desfocando aqui, gente? Deixa eu dar uma mexida aqui Aí, voltamos Tirei o desfoque ali Então aqui tem a regulagem daquele farol de milha, né? Você pode abaixar ele Subir Peguei ele e ergue lá sozinho Esse aqui é aquele farol do teto Lá em cima E os outros faróizinhos ali Que tem ali Que você usa de negrina Tudo demais É... Ficou legal Eu não gostei desse material aqui O material que tá bem, ó Já soltou Cada vez que você vai descer do caminhão Você segura aqui pra subir também Mas ele é incômodo Você ficar Com o joelho batendo aqui, ó Ele é incômodo É... Aqui pra descansar o braço Ele é um tipo Não é um soft touch Mas ele é um plástico Não é muito bom esse acabamento não, viu? Uma coisa que eu gostei bastante Foi... É... É o trilho Da cortina Que antes era de alumínio Agora é um plástico duro E ele não é mais aquela canaletinha Ele é uma valetinha assim Né, Volvo? Aprende fazer isso Então ele desliza Bem mais fácil os ganchinhos aqui, ó E não corre o risco de você amassar Amassar ali E depois não corre mais a cortina Então ele desliza muito fácil aqui, ó Dorei aquilo ali Bom também Pois, Cânia Teto solar O que eu quero com o teto solar? Coloca de fábrica Claro que isso aí são itens acessórios que pode ser solicitado, né? Mas já faz meio que padrão, né? Um interclima bacana ali Igual a Volvo tem Apesar que aquele da Volvo é só duas boquinhas E pra você regular ele Pra o ar ir pra você Você leva em torno de uns 40 minutos Porque você nunca sabe pra onde tá indo o ar Mas é... Podia ter, né? Um interclima ali bem bacana ali Que seria melhor Do que esse teto solar ali Que só serve pra entrar mostro dentro Mas enfim É uma abertura, na verdade Só pra você colocar particular o ar condicionado O interclima É, a cagada que eu vi Que fizeram foi isso aqui, né? Como é que o cara me instala A mangueira de ar aqui Em cima do Do freio da carreta Em cima do freio estacionário Em cima do freio do botão Uma belíssima cagada Pra quem teve essa ideia Eu não sei, né? Pode ter sido até o meu padrão Mas enfim Pra mim tá reprovado Atrapalha demais É muito ruim E não presta Todo o acesso aqui Você fica essa mangueira aqui, ó O tempo todo Balançando Acender a luz E etc É... Outra coisa O ar condicionado Gela bastante Ele tem o O ar condicionado Estacionário, né? Que seria esse Power aqui, ó Aí o que acontece Olha o que Parece que você gosta Atrapalha Aí ele liga o ar condicionado Mesmo com o motor desligado Só que ele fica bem fraquinho E se tiver muito calor lá fora Ele começa a dar erro Só que também tem um detalhe, né? Dá uma olhada lá Na questão da bateria, ó Eu deixei ele ligado ali Pra vocês verem Esse tremiteiro é porque É a luzinha de LED, viu gente? Daí fica tremendo Vai observando aqui, ó Essa aqui é a capacidade de voltagem da Da bateria Olha lá Ele liga Tipo, ele chega a durar É pra durar até umas 8 horas Mais ou menos À noite Ele fica gelado Ele tem um radiadorzinho lá Mas é... Ele come a bateria E se tiver mesmo um calor aí De uns 30 e poucos graus Aí ele vai detonar a bateria E não sei Isso aí eu que não sei usar Ou não funciona mesmo Sei que o patrão vai colocar interclima Porque segundo me informaram, né? O supervisor lá Que disse que é só... Olha lá Já foi para o 4 E assim vai indo Então, segundo o patrão Diz que vai tirar Isso aí vai estar acabando com as baterias Não funcionou não Seria legal, né? O ar-condicionado estático Você está parado Não precisa ligar o caminhão E o ar funciona Ele funciona, ó Está geladinho Mas daqui a pouco Ele começa a ficar bem fraquinho Que você nem sente E dentro de um calor enorme Você não consegue sentir não Algumas gavetinhas, né? Aqui Faca para mim comer laranja Aqui tem mais uma gaveta Pequena Pequena, mas tem Esse friso aqui Eu não sei Você teria que colocar Alguma coisa mais almofadada aqui Porque como ele é teto baixo Esse peninho Você vive aí Se ajoelhando aqui em cima, né? Você teria que ser alguma coisa Mais almofadada aqui Com o curvinho em cima Alguma coisa para limpar Para ficar mais fácil Porta-copo tem bastante aqui, ali Lá tem outras tomadas Também tem uma tomada lá Outra aqui Aqui também tem mais uma entrada USB Um auxiliar Por cartão, né? Para mídia Aqui tem mais um É... Tem várias coisas aí Outro podia vir, né? Um GPS próprio para caminhão, né? GPS de série Que o único que eu conheço Que mexe com um GPS Para pesado, para caminhar Olha o cardão lá de Boa Vista, né? Que a gente já fez vídeo lá Aqui são os botãozinhos de regular De mexer no computador de bordo O freio retarder, né? Automático Primeiro estágio Segundo, terceiro estágio A propósito, é bom Bastante funcional Seletor de marcha, né? Drive N Ré Se você quer dar uma Ré mais forte Você... Estão vendo lá que ele fica R2 R1 Ele vai bem devagar Mais trator, né? Aqui ele vai mais rápido Então tem esse detalhe também E o drive, né? Manual Se você puxar ela aqui, ó Você baixa as marchas manual E alta Regulador de... Da luz ali do... Do sensor do... Do painel Aqui ele apagaria, né? Para a noite Mais forte Mais alto Aqui é para... Quando você está em uma subida Você quer arrancar E não quer voltar para trás E padrão disso aí, né? Aqui são as regulagens de... De altura do cavalo, né? Você memória Você pode deixar uma altura Memorizar aqui Memória 1 Memória 2 E regular aqui Conforme o peso Que você tem lá Mas é... Esse material aqui, ó Ó Não é bom, não É uma coisa De péssima qualidade Ó O encaixe onde você mais pega Põe a mão Os encaixam Uma abertura Que meio ruim Isso aqui não sei Não tem profundidade Não cabe no celular Não cabe nada Cabe aqui ali Sei lá A carteira de cigarro Aqui também tem mais um Que não tem profundidade Serve para pôr moeda Fazer barulho É... Outra coisa que eu achei legal, gente Deixa eu mostrar aqui Para vocês verem Seria isso aqui, ó Por exemplo Se você tiver Põe a mão aqui Sei lá, cara Você ergue o vidro aqui, ó Ó, ele... Ele abaixa Ele percebe Alguma coisa ali, ó E ele abre Eu não sei se a finalidade É não trancar o dedo ali E eu tenho outra finalidade, ó Mas é... Ele vai até lá Daí ele trancar Se ele estiver no automático, né Ó Deixa eu baixar aqui É... Outra coisa que é legal também É o... A questão do vidro, né Ele é de tudo Num toque só também Ou intercalado Pra baixar também Os dois Num toque só É que eu sei que Até o final Pra ele Você segura... Ele tem um esquema Você segura ele um pouquinho Ou dá um toque Leve toque E ele sobe Ó Eu sei que ele bate Lá ele volta, ó Se for nesse 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 manual Ele fecha até em cima Caso ele Detecta ali Ele Abre o vidro Então eu vejo isso aí Pra não prender a mão Alguma coisinha Não vejo outro objetivo Isso aí, pessoal Isso aí é o scanner aí Se você não for inscrito Deixa seu like Se inscreva E... Vou ajudar o Jair Chegando um milhão, hein Olha como ele Descasca aqui, ó Parece que é um Um adesivo ali, ó Não é um material De qualidade boa também, não Aqui, ó Com o tempo Todo esse desenho Vai sumir também, viu Então é Uma qualidade Ó Com o tempo Vai sair tudo isso aqui Fazer o que, né Um abraço, pessoal Vamos ajudar o Jair Chegar no milhão aí Tudo de bom Tchau 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 Tchau